Fala aí, moleque! Continuando aqui nossa Gameplay... Opa, de Batman e Roba! Cara, faz um tempo que eu comecei essa Gameplay aqui, até comecei a jogar do primeiro stage de novo Aquela coisa, né, de dar uma aquecida primeiro, porque se você pegar o jogo no meio da... Como eu posso dizer, já andando fica mais difícil Mas aí eu não vou botar aqui de novo porque eu joguei o primeiro stage, né Pera aí, deixa eu ver no cá, cadê? Essa parte aqui eu tenho que destruir os helicópteros bem rápido porque cai um monte de item Por isso que eu até estou com um tiro adequado aqui já Uma vida... caraca Mano, esse jogo aqui você tem que manjar muito das manhas, como eu falei pra você antes Aqui eu já perdi já alguns itens, mas o que mais me importava era a vida que estava escondida Se eu não destruísse aqueles helicópteros a tempo... É legal que agora está passando o carro dos churros, só pra estragar a minha Gameplay Puta merda... Bom, mas... Começando do começo... Esse jogo aqui é muito parecido com o contra mesmo, né Um estilo de você sair correndo e atirando pra todo quanto é canto Um pouco de beating up, mas eu acho que ainda assim é mais run shot mesmo Caraca, não perdi muito tempo não Esse jogo é assim, você tem que sair correndo sem parar, viu Para o seu gol você sai correndo Você só para quando realmente a tela congela e não dá mais pra você avançar Mas tirando isso você não pode ficar parado Porque se eu ficar parado aqui, por exemplo, não vai parar de ficar... Os inimigos eles não param de vir Então eu tenho que continuar andando Esse é um dos erros que a maioria do pessoal que pega esse jogo pra jogar logo de primeira Eles cometem, né Que é num... Que eu vou mudar pro tiro verde porque vai ser importante pra próxima fase Vou falar já porque Então é... Agora que parou não dá mais pra avançar Então é o momento que eu tenho que parar e derrotar todo mundo Na verdade aqui já é o finalzinho do stage Na verdade não o finalzinho do stage É o finalzinho dessa parte do stage Que depois eu vou pra uma parte subterrânea Tipo... Uma joalheria, né Que os bandidos invadiram Estão arrebentando tudo aqui Putz Aqui ó Pronto Aqui eu vou enfrentar a segunda vez a Alecrina A Alequina, né Caso você se lembre Eu enfrentei ela dentro de um robôzão palhaço no começo do... Putz Eu tinha que pegar mais life Aqui ó Tô meio mal já pra começar Pronto, já peguei ela uma vez Ela vai aparecer mais duas vezes E eu tenho que aproveitar esses helicópteros ó Agora justamente pra... Encher meu... meu life Se eles batem em mim eu não consigo life nenhum Eu tenho que detonar eles antes que eles cheguem perto Aqui ó Então eu falei que eu tinha mudado de tiro no final da outra tela Exatamente por causa disso O outro... São três tipos de tiro O laranja O verde E o azul O azul é um... É... It's a trap Que não vale a pena pegar não Mas eu fico entre o verde e o laranja E o verde ele é bom pra pegar inimigos a longa distância Que são pequenininhos a longa distância Porque é um tiro concentrado O laranja ele meio que se separa Então ele meio que se dissipa Mano... Só pra comentar Eu vou comentar dos gráficos direto mano Desse game Dá uma olhada nessa garra mano No efeito 3D desse bagulho aqui Olha só Opa Tem uma cuidado Aqui é rapidinho pra detonar ela na verdade Não é muito difícil não Dá uma voadora Opa É... É isso aí O segredo pra vencer... Um dos segredos pra se dar bem nesse game aqui Vou mudar... Putz peguei o azul Fiz a maior bosta Legal Mas tudo bem Aqui é só pra deixar o jogo mais difícil né Mano o azul é muito fraco E o que determina se você vai vencer ou não nesse game aqui É a potência do seu tiro Aqui ó Já dá pra mudar Vou mudar pro verde de novo Então... Quanto mais forte o seu tiro mais rápido você derrota os inimigos né Menor a sua chance de morrer Mas... Sobretudo nos chefões Uma coisa muito importante nesse game aqui É que os chefões... Na maioria dos games os chefões eles mantém sempre o mesmo nível de dificuldade Se você for perceber né O mesmo padrão de ataque e tal Tem games que conforme o chefão vai ficando perto de ser derrotado Ele vai ficando mais difícil Nesse game aqui É... É... O chefão ele vai ficando mais difícil quanto mais tempo vai passando De tela Ou seja, quanto mais tempo você demorar pra derrotar o chefão Mais difícil fica de derrotar ele Os movimentos ficam mais imprevisíveis É... Mais rápido assim Aleatório Você não consegue fazer muita coisa Então o segredo aqui é você derrotar os chefões o mais rápido possível É... Vamos dar uma de... Me lembrei agora do Gohan No... Quando foi lutar contra o Cell e virou o Super Saiyan 2 né Tipo ele foi dar uma de convencido né Porque tava muito mais forte que o Cell Aí o Cell ligou a autodestruição né E assim acabou perdendo o Goku né Perdendo o paizinho Se bem que o pai do Gohan é mais o... Foi mais o Piccolo do que outra coisa né Do que o Goku mas... Mas... Não é só um comentário... Idiota né Mas é isso aqui né Não ficar se achando Pô mano tá muito fácil Chefão Bah 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 Se você ficar enrolando nele Provavelmente você vai se arrebentar Eu já fiz esse teste várias vezes Jogando esse game Pegando tipo um chefe qualquer Tipo o chefe da primeira tela Ou... Ou mesmo o chefe dessa tela aqui Que é o... Coringa né Então essa aqui é a última fase da... Desse... Vamos chamar de arco vai Que é o arco do Coringa Depois vai ser o dos duas caras O... Chapeleiro maluco É o terceiro ato E o último ato é o do... Ó... Já cheguei já no Coringa ó Então... No começo ele parece meio... Toscão Meio zonzo assim Mas se eu demorar muito pra derrotar ele Vai ficar muito mais difícil Tipo vai ficar muito rápido Muito... Eu nem vou ficar enrolando Porque meu objetivo é... É passar logo isso aqui Mas depois... Quando ele estiver perto de morrer Outra coisa bem interessante nesse game aqui Que é meio hip... Hipster é o... A barra de... De life do chefe né Que é um... Negócio... É um contador né Muita gente que começa a jogar Eu acho que esse contador aí Eu conto o tempo Pra você passar a fase Como geralmente é na maioria dos games Mas... É... Na verdade é o life do chefão Quanto mais o botinho dele Mais vai chegando perto do zero Beleza Isso... Ó... Daqui pra frente ele começa a ficar mais... Ó... Ó... Ele começa a ficar mais imprevisível Se... Até aqui você não tirou um life considerável dele Ó... Aqui eu já tô... Eu tô também enrolado uma zoeira Porque ele tá muito perto de ser derrotado Mas... Ó... Agora tá... Não é fácil não Pronto, acabei com ele, velho Ó que da hora o efeito da capa Quando eu tô virado pra cá Ela tá balançando com o vento, mano No sentido do vento... Essa é muito bem feita Esse gráfico é maravilhoso Vamos pra essa fase aqui Que da hora também Essa fase aqui é bom você ter esse tiro de três Que se divide em três Porque os inimigos descem tanto por um lado Como pelo outro dessa corda E com esse tiro de três eu consigo acertar ele dos dois lados Se eu tivesse com o tiro de um, que é o verde Ele não ia conseguir pegar os carinhas do outro lado E aqui é bom eu pegar eles antes que eles desçam a corda Aqui eu já tô com o tiro máximo já Então não tem mais necessidade de eu ficar pegando esse item de... De... De tiro A não ser que eu queira Se for pra querer mudar de... De tiro, né Mas... Por enquanto eu não... Tenho essa necessidade não Então... Essa fase eu vou passar toda com um tiro laranja mesmo O sinal da vache Puta merda, mudei de tiro Agora me ferrou Esse tiro azul Que é essa shurikenzinha É uma porcaria, porque ele é muito fraco Alguns dizem que ele é bom Não sei, eu li uns tutoriais uma vez Falando que ele recarrega mais rápido Blá 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 Mas sempre achei esse tiro aqui Um pé na cova Aquele lá é o dos caras que ficam atacando dinamite Por enquanto aqui eu não consigo acertar ele não Aqui vai ficar no meio Aqui eu tenho que tentar mudar de tiro o mais rápido possível Vamos ver se eu consigo Não dá para laranja mesmo Hum 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 Opa, tem uma cuidada aqui Essa besteira Oh, droga Eu não queria ter o risco de pegar o tiro azul Acabei me enfiando na dinamite Mas tudo bem Vai recuperar depois É interessante como esse game ele roda É interessante como esse game Ele tem uns gráficos tão altos Que ele começa a dar muito bug Umas certas horas Começa a dar lag Mas o meu Atubecatcher Que estava gravando aqui a imagem Ficou lento Vou ter que acelerar isso aqui Depois da edição Agora Vou tentar o Zeperim aqui Tem uma estratégia Que você tem que coisar rápido aqui Eu tenho que detonar logo esses canhões aqui Porque depois vai ficar muito difícil Se eu derrotar eles logo aqui Vai ficar mais fácil Se eu deixar sobrar qualquer canhão aqui Depois vai ficar muito difícil de detonar eles Então vou tentar Aê conseguiu Opa Pronto Nossa cara Quase que eu perdi um life aqui Quase que eu perdi um life A dinâmica desse game aqui Ela é muito básica Você não pode morrer Simples assim Porque se eu morro O meu tiro Ele perde a potência Até conseguir fazer ele ficar forte de novo Ainda mais no meio da ação Então Se eu morro A minha chance da game over É que eu aumente exponencialmente E essa próxima fase É que eu vou fazer o que eu perdi um trabalho